Seguimos aí do fundo, é tão assim... Pá, se calhar estou no voo a se tripo hoje. Estão inspirado. Malta, vamos tocar um tema que todos vocês conhecem, dos grandes bons jogos ali. It's my life! Vamos ler aqui... Assignar a música para o que os mortos estão lutadas. Estão , tratando de prestar o que os irmãos estáęd bumppi. A vida só será tinha fome, sem cada M homeland friends sozinha se amar. É minha vida, o que suas mar unser vidas! Tchau. 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 Tchau.